Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale contarei conforto em Teu amor Pois sei que é aquele que me guarda, me guarda Em Teus braços é meu descanso Em Teus braços é meu descanso Em Teus braços é meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Teu amor perfeito sempre esteve...